E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica pra você que quer fazer uma renda extra com o uso do seu celular diretamente da sua casa, avaliando produtos. Eu tenho certeza que se você está aqui nesse vídeo hoje, provavelmente você estava buscando informações sobre o avaliador premiado. E como eu estou utilizando esse aplicativo, hoje eu vim contar pra vocês tudo o que vocês precisam saber antes de adquirir. E o site oficial do avaliador premiado, eu já deixei fixado no primeiro comentário, é na descrição, mas não vai lá ainda, fique por enquanto aqui. Eu quero te passar mais informações sobre esse aplicativo, falar como esse aplicativo funciona, e depois que eu terminar, você corre lá e já adquire o seu acesso. Pessoal, o avaliador premiado, ele é um aplicativo que foi desenvolvido através de uma inteligência artificial, em parceria com diversas empresas, empresas famosas, e essas empresas, elas colocam produtos dentro do avaliador premiado pra nós, consumidores, fazermos avaliações. E a cada avaliação que a gente faz dentro do avaliador premiado, gera pra nós um ganho, uma comissão, e depois o aplicativo nos paga via Pix. Dentro do avaliador premiado, tem uma infinidade de produtos pra nós avaliarmos. Tem eletrodomésticos, calçados, vestuários, aparelhos celulares, e todos os dias são disponibilizadas três avaliações pra nós fazermos. E se, por exemplo, eles colocarem ali pra você avaliar um aparelho celular? Eles vão colocar ali a foto, as especificações, a marca, e você vai responder algumas perguntas referentes àquele aparelho. Se você gosta daquela marca, quando você vai adquirir um aparelho celular, o que você leva mais em consideração? Se é a duração da bateria, se é a câmera, se é o design, se você compra através de anúncios, ou se você vai por indicação de amigos, que tipo de marca passa mais confiança pra você? E assim que você finaliza a avaliação, demora três, quatro minutos cada avaliação, o saldo já entra na sua carteira. O que eu vejo de ponto negativo no avaliador premiado, é que a gente só pode fazer três avaliações por dia. Depois é preciso voltar no dia seguinte pra fazer mais avaliações. E isso acaba limitando os nossos ganhos. Então, todos os dias você recebe avaliações ali, que geram o ganho de, no máximo, cem reais por dia. Porém, se você for assíduo, assim como eu estou sendo, e fizer as avaliações ali todos os dias, dá pra fazer um valor legal, sim, dentro da plataforma. Porém, o avaliador premiado, ele não é um aplicativo que vai te enriquecer. E é importante que você saiba isso antes de adquirir. Ele funciona nos dois sistemas, tanto Android quanto iOS, você consegue utilizar o aplicativo. E ele tem uma garantia de sete dias. Então, você pode adquirir o aplicativo, começar a fazer as avaliações, e tem sete dias pra você ver os ganhos, ver se vale a pena pra você, se você gosta do aplicativo, de fazer as avaliações. E se durante esse período de sete dias você não gostar, não se identificar, achar que os ganhos não são suficientes, é só entrar em contato com o suporte e solicitar o seu reembolso sem burocracia nenhuma. Lembrando, pessoal, claro, que essa garantia do avaliador premiado, ela está vinculada quando você adquire através do site oficial. Se você adquirir fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. E como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, eu já deixei o site oficial do avaliador premiado fixado no primeiro comentário e na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários também, que vai ser um prazer te responder e te ajudar. É isso, espero que o meu depoimento tenha ajudado vocês hoje. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.